Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Larissa e no vídeo de hoje nós temos uma convidada ilustre aqui no canal para falar um pouquinho sobre a carreira acadêmica e também sobre raios cósmicos, que é um dos seus projetos de pesquisa. A professora Ângela Olinto, formada em Física pela PUC do Rio de Janeiro e obteve seu título de doutor em Física pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT. Deu contribuições importantes nos campos da estrutura de estrelas de nêutrons, teoria inflacionária, campos magnéticos cósmicos, matéria escura, raios cósmicos, raios gama e neutrinos. Atualmente é professora da Universidade de Chicago e reitora da Divisão de Ciências Físicas e Matemáticas da instituição. É a pesquisadora principal dos projetos da NASA, Euso e Poema, para estudo de raios cósmicos e partículas ultraenergéticas. É membro da Academia Americana de Artes e Ciências, da Sociedade Americana de Astronomia, da Associação Americana para o Avanço da Ciência e da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Eu queria agradecer imensamente você ter aceito o convite para participar aqui do canal e é uma honra tê-la aqui e tenho certeza que os seguidores vão amar sua presença. Muito obrigada, Larissa, ou professora Larissa, mas você me chama de Ângela, tá, para a gente não ficar se atropelando. Mas é um prazer estar aqui com você, eu queria ter estado antes, foi um pouco corrido esse fim de ano, mas tão bom poder estar com você agora. Um prazer. Ângela, fala para a gente um pouquinho da sua trajetória acadêmica e como você acabou trabalhando fora do Brasil. Quando eu era criança, eu curtia entender muitas coisas diferentes, sempre tive muita curiosidade e não sabia que ia ser cientista quando crescer. Eu podia curtir coisas de arte, história, muitas, muitas, sempre me interessou muito a parte acadêmica da nossa vida, né, das opções que a gente tem na academia, mas quando eu estava no segundo grau na época, que eu gostei muito de física por causa de um professor que era muito bom e, para mim, foi um assunto que passou a fazer mais e mais parte da minha vida. Então, na universidade, na PUC, eu entrei para fazer física, ainda na dúvida se era por aí mesmo o meu caminho, tinha ainda interesses em outras áreas, mas foi muito bacana, uma época maravilhosa. Eu tinha 16 anos quando entrei na universidade, então os outros em volta de mim eram mais velhos, mas a gente aprende o mais rápido possível e começa a participar, apesar de estar um pouquinho mais jovem. E me formei quatro anos mais tarde, com 20 anos, e fiz, assim, uma opção de querer fazer o doutorado direto, que às vezes a gente faz o mestrado e depois o doutorado. Na época, ainda era uma transição, muita gente já tentava fazer ainda o doutorado direto. E aí eu apliquei para os Estados Unidos, vários lugares, e resolvi, então, vir para a MIT, que é um lugar muito craque na nossa área, e foi muito bacana como experiência. Foi bastante difícil esse início de... Tanto para mim foi difícil entrar na PUC, porque a minha escola de segundo grau não era tão boa quanto os meus colegas, então eu tive que aprender bastante nos primeiros seis meses, como no MIT também, nos primeiros seis meses foi aquele choque até a gente entender qual é a linguagem, né, em inglês e bastante matérias que eu não tinha me preparado tão bem. Então foi aquela correria, mas aí depois a gente passa a ser igual aos outros, e aí continua puxando os limites. Então, quando eu fui fazer, então, meu doutorado, eu tenho a parte de aprender um monte de física e depois tem a parte de você contribuir para uma coisa nova, né? Então essa é a parte, digamos, mais difícil do doutorado em termos de tentar descobrir qual vai ser a área que você vai focar e tentar dar uma contribuição original na tua tese de doutorado. Então, no meu caso, eu comecei pensando em fazer física de partículas ligada ao CERN, à Higgs e à Leptoquarks, mas o Ed Witten, que é um professor muito conhecido em String Theory, ele fez essa sugestão de que talvez existisse matéria estranha, que é uma matéria de quarks, e esse assunto levou a mim e o meu orientador a procurar entender o impacto desse tipo de ideia na parte de astrofísica. Então, basicamente, eu e o meu orientador, que era de física de partículas, não de astrofísica, fomos aprender astrofísica juntos. E acabamos, então, eu acabei continuando na área da astrofísica, e esse meu orientador, Eddie Ford, agora trabalha em quantum computing, ou seja, terceiro assunto, mas eu que continuei meio, eu com outros professores, obviamente, em volta do MIT, que aprendemos, então, essa parte de astrofísica, mas logo de cara foi conectada com a física de partículas. E que hoje a gente chama de astropartículas, então, a área que consegue fazer, ou você usa o que você sabe de física de partículas para entender o universo, ou o universo te força a entender que a física de partículas ainda não está completamente completa, que tem que resolver os assuntos da matéria escura, energia escura. Essa conexão entre os dois lados passou a ser a parte mais divertida, digamos assim, do que eu trabalho, e foi, então, o início da minha carreira. Quando eu terminei o doutorado, eu fui para o Fermilab, que é aqui perto, eu estou em Chicago, onde eu moro, e a Universidade de Chicago é onde eu trabalho, mas o Fermilab foi a minha primeira posição aqui perto, que é o laboratório, na época era o maior laboratório do mundo de aceleração, e depois o CERN, então, passou na dianteira, digamos assim. Mas foi um postdoc muito bacana, e dali que eu passei, então, para a Universidade de Chicago. Na Universidade de Chicago, eu fui a primeira mulher a ser contratada no Departamento de Astronomia e Astrofísica, no tenure track, que a gente chama, na forma de se virar, quer dizer, começar como professor assistente, associado, finalmente professor catedrático, e hoje eu também sou reitora ou decana, dependendo de que tradução a gente usa, responsável pelos departamentos todos da parte de ciências matemáticas e ciências físicas. Então, são sete departamentos, é um trabalho administrativo bacana também. Mas essa é a minha história, assim, resumida. Primeiro, eu gostaria de parabenizá-la pela trajetória, antes de continuar com a próxima pergunta. Pelo que você mencionou da sua trajetória, a gente vê que você já trabalhou em vários tópicos diferentes dentro da física, sendo uma das pioneiras no estudo de astropartículas. Mas no que consiste esse estudo? Então, dependendo do lugar que... Se for nos Estados Unidos ou na Europa, a gente tem uma variação sobre o mesmo nome, né? Quer dizer, o princípio das astropartículas é exatamente usar o universo para estudar partículas ou partículas para estudar o universo, né? É o astro, no sentido do universo como um todo, e partículas como sendo as partículas fundamentais, né? Os quarks, os elétrons e tal. Então, no meu caso, eu comecei usando os quarks para fazer uma estrela de quarks, que a gente até hoje não sabe se essas estrelas existem ou não, mas foi um trabalho teórico em que a gente usava ideias da quantum chromodynamics, chromodinâmica quântica, para fazer toda uma estrutura estelar baseada, em vez de nêutrons e prótons, nos quarks. E isso até agora a gente não sabe se existe ou não. É possível que as estrelas de nêutrons no centro tenham quarks, ou pode ser que tenham estrelas que são completamente de quarks, até mais próximo da superfície, que é o caso das estrelas estranhas, que a gente chama. Então, esse foi o meu início nesse assunto. Mas, com o correr do tempo, primeiro, esse assunto ficou assim meio... A gente fez, eu acho, a parte mais divertida, e agora ficou a parte mais difícil de provar que existe ou não existe, que vai depender de muitos dados, que a gente ainda não tem o suficiente. Então, aí eu resolvi mudar de área, mas dentro desse mesmo tema, entendendo o início do universo, quer dizer, a parte de inflação, quando o universo começa, e qual o tipo de teoria de partículas que faz sentido. Então, gente, eu e dois outros postdocs na época fizemos o que a gente chama de inflação natural, que é uma teoria que eu acho muito bonita, que agora, finalmente, muitos anos mais tarde, está sendo testada pelos estudos de fundos de micro-ondas, da polarização do fundo de micro-ondas. Então, essas teorias de inflação, agora estão começando a ficar mais apertadinhas no parameter space, no espaço de parâmetros. E isso é muito bacana também. Aí, dali, eu resolvi estudar outro assunto, porque já tinha muita gente fazendo teorias de inflação, e eu acho que a nossa era mais legal, mas isso cada um vai ter o seu gosto. E, então, eu pulei para estudar um pouco os campos magnéticos que estão aí fora. Quer dizer, a gente sabe que a Terra tem campo magnético, o sistema solar, o Sol, a galáxia, e entre as galáxias, tem campo magnético ou não? Provavelmente sim, de onde que eles vêm, como é que eles chegaram lá, qual é o valor deles, e será que eles podem ser campos magnéticos que começaram no início do universo? E o que isso conecta com partículas é que os campos magnéticos entre as galáxias vão atrapalhar os raios cósmicos. Então, foi através dos campos magnéticos que eu fui parar nos raios cósmicos, que a turma que estava pensando em tentar entender os raios cósmicos ultraenergéticos estava com essa curiosidade sobre os campos magnéticos. Então, eu, com os meus postdocs e alunos, a gente começou a estudar, assim, sistematicamente o efeito em termos de propagação dos campos magnéticos, interação com o fundo de microondas e com outros fundos que tem por aí. Então, a gente começou a virar especialistas em raios cósmicos, energias extremas, tanto para entender as interações nessas energias que a gente não consegue acessar nem no CERN, nem no futuro dos aceleradores, porque as energias são muito maiores, mas também como, em termos de astrofísicos, existe a criação dessas partículas, como é que elas são aceleradas e como elas chegam até nós. Então, isso também faz parte de astropartículas. São partículas que atravessam de outras galáxias até a gente, chegando aqui e fazendo um efeito bastante interessante, porque são basicamente riscos no céu, como parece desses riscos de avião. E eu, então, passei a ser membro de uma colaboração para construir um maior detetor para observar esse tipo de eventos, o Pierre Roger, o Observatório Pierre Roger, na Argentina. Eu não sei se você quer que eu continue, eu continuo mais um pouquinho. Então, aí eu passei a ser a teórica, uma das pessoas da teoria, tentando fazer toda a base suficiente para a gente poder medir e entender o que significa isso em relação às fontes dessas partículas e das interações que elas possam ter. No início desse projeto, a gente achava que a maior parte dos raios cósmicos seriam prótons, seriam hidrogênio. Só que aí a gente ficou... Eu fiz um modelo com um postdoc e um amigo, basicamente, falando, será que pode ser, de novo, estrelas estranhas ou estrelas de nêutrons como fontes? E essa pergunta nos levou a imaginar que poderiam não ser necessariamente hidrogênio ou prótons, essas partículas. Pode ser que fossem ferro, porque se você estuda qual é a forma da matéria bariônica, dos prótons e nêutrons de mais baixa energia, é o ferro. Por isso que as estrelas vão construindo, vão cozinhando o hidrogênio para o hélio, para o carbono e, eventualmente, chegam no ferro. Depois não tem mais onde ir para ganhar energia. Então, a gente está no estado mais fundamental daquele tipo de matéria e acaba explodindo porque não consegue se segurar contra a gravidade. Então, será que o ferro é a origem dessas partículas e não o hidrogênio? Que foi uma ideia muito doida, mas a gente usou exatamente as estrelas estranhas ou estrelas de nêutrons que rodam muito, que têm uma capacidade energética muito forte. Quem sabe elas são os aceleradores. Então, quando a gente fez essa ideia, a gente falou, pode ser que as primárias sejam de vários sabores diferentes, não só hidrogênio. E o que o OG mediu, eventualmente, foi exatamente uma composição muito mais rica do que somente o hidrogênio. Vai até ferro. A gente não tem certeza qual é qual, mas que tem uma variação de coisas leves para coisas pesadas nesse final do espectro. E, com isso, a gente teve que fazer vários outros cálculos, que era entender, então, qual é a produção dos neutrinos. Porque os raios cósmicos são maravilhosos, eles são hiperpotentes, são perigosos, são coisas que a gente tem que entender, mas eles são carregados. Então, quando a gente quer fazer astronomia, quer apontar para uma certa direção no céu, de onde eles chegam não é de onde eles vieram, porque eles vêm rodando, porque campos magnéticos vão distorcer o caminho entre nós e a fonte desses raios cósmicos. Já os neutrinos vêm direto com a luz. Então, entender a fonte, tanto a fonte dos raios cósmicos, como a produção de neutrinos na fonte, como a produção de neutrinos no caminho entre a fonte e a gente, são duas outras formas de tentar estudar o mesmo assunto. Então, a conexão com os neutrinos é bastante natural. E o que a gente começou a fazer no OGE já era tentar medir os neutrinos que viriam juntos, e o que eu fiz em termos teóricos era calcular quantos neutrinos que a gente vai conseguir ver, se as primárias forem mais pesadas do que o hidrogênio, então vai ter menos neutrinos. Essa que é a parte chata, porque a gente vai ter que fazer experiências mais espertas para poder capturar os tais dos neutrinos. Mas, de novo, tentar estudar os neutrinos que estão sendo produzidos em outras galáxias que estão vindo para cá é uma outra forma de fazer astropartículas. Então, acabamos fazendo vários outros assuntos ligados a esse assunto como um todo, dentro desta mesma nova área. Então, expandindo, que é o papel da pesquisa. A gente está sempre expandindo as fronteiras, entrando em áreas que não existiam antes. O que acontece quando esses raios cósmicos atingem a atmosfera e como que o Pierre Auger consegue estudá-los? E também uma curiosidade unânime a respeito desses raios cósmicos, se eles são nocivos aos seres humanos e como lidar com eles em missões tripuladas ao espaço. Então, acho que esse assunto é muito bom. Vou começar com o final da sua pergunta, porque a maior parte dos raios cósmicos são de energias mais baixas do que o que a gente estuda no UOG. Então, se a gente... Imagina, os astronautas vão para a Estação Espacial Internacional, entre aqui e a Estação Espacial, ou a Lua, já aumenta muito mais o fluxo de raios cósmicos, porque os raios cósmicos sendo carregados, o campo magnético da Terra e do Sol protege a gente da maioria dessa radiação. E o que a gente chama de radiação é só essas partículas, que são os núcleos atômicos, que estão vindo com muita energia, energizados por algum fenômeno astrofísico que a gente tenta entender. Então, só para dar a origem de vários tipos de raios cósmicos, tem raios cósmicos de energia mais baixas, são energéticos, mas não tanto quanto os que o UOG observa, esses são provavelmente acelerados em choques entre supernovas dentro da nossa própria galáxia, e eles têm variações também, mas são a maioria hidrogênio, são núcleos de hidrogênio andando perto da velocidade da luz, e esses realmente são perigosos, porque eles são muito comuns. Quando você sai, se você sobe num balão ou num avião, já tem uma radiação muito maior do que no solo. Então, tem tanto o campo magnético quanto a atmosfera da Terra nos protegendo. Quando a gente pensa em ir daqui até a Lua, ou da Lua até Marte, é muito tempo para o ser humano segurar esse tipo de radiação sem um certo efeito. Então, é um pouco perigoso. Não quer dizer que vai acabar com a pessoa rapidamente, mas o efeito é cumulativo. Basicamente, a gente está fazendo uma distorção no próprio corpo. As células, o DNA, o RNA, estão tudo sendo bombardeado por essas partículas que, eventualmente, vão causar problemas de saúde maiores. Então, ter uma coluna em Marte tem que saber o que fazer com essa radiação e até chegar lá, porque demora muito para chegar ou voltar. Então, eu acho que as pessoas estão tentando imaginar o que fazer, mas é muito difícil, porque só colocar, digamos, bastante ferro em volta faz com que a partícula que passa no ferro produz outras. Então, elas se multiplicam, não adianta muito. Então, tem gente que diz, ah, não, vamos botar uma água em volta, vamos fazer ou botar uma gaiola com campo magnético. Campo magnético no espaço é muito complicado, ter magnetos viajando por aí. Então, é um problema que as pessoas que estudam como viajar no espaço têm que pensar com cuidado, sendo que, óbvio, que os astronautas são corajosos o suficiente para encarar esse desafio sem muita preocupação com o próprio corpo. Quer dizer, eles estão estudando o corpo e sabem que tem esse perigo, mas não é o máximo que dois anos que eles participaram lá fora faz uma diferença, mas, bom, ainda estamos aprendendo, digamos assim. Mas eu acho que, realmente, para ter uma ideia de que todas as pessoas vão ficar passeando de lá para cá, vai ter que entender exatamente como ou reparar o nosso DNA, né? Existe um lado, deixa estragar um pouco, chega do outro lado, dá uma limpeza geral ou se proteger de alguma forma e nenhuma das formas são muito leves, né? Quando você quer lançar coisa no espaço, é sempre mais pesado ter uma proteção muito grande em volta dos seres humanos. Então, não é óbvio como lidar com isso. Agora, o meu estudo são dessas partículas muito energéticas, que são, poderia-se pensar que são mais perigosas ainda, mas elas são tão raras que seria muito improvável que uma pessoa indo daqui a Marte vá encontrar com um raio cósmico ultra energético. Elas chegam, digamos, uma por século pela área de Chicago. Então, aquela uma é mais rara ainda do que cair o raio na cabeça de alguém. Então, eu acho que as que a gente estuda não são tão perigosas no sentido de que elas são raríssimas. Então, é realmente as de mais baixas energias que têm que ser entendidas como se proteger. Essas muito energéticas são muito, muito raras. No caso da Terra, elas não fazem nenhum estrago, porque, de novo, elas interagem com a nossa atmosfera e uma partícula dessas se transforma em centenas de bilhões de partículas que chegam como uma espécie de panqueca de partículas todas juntas no solo, fazendo, então, ou uma forma da gente observá-las no solo, porque são esse monte de partículas que chegam juntas, ou elas também fazem essas linhas na atmosfera, que é uma forma de observar esses eventos. São linhas que, quer dizer, não é uma linha como está aqui atrás, é uma lâmpada de ultravioleta se movendo na velocidade da luz. Então, passa bem rapidinho, mas os nossos detetores conseguem ver essas linhas. E assim a gente observa esse tipo de eventos e tenta estudar de onde que eles vêm. É bem interessante. Então, o PROG deve ter uma área enorme para poder conseguir detectar essas partículas no solo. É 3 mil quilômetros quadrados de área, então é bastante grande, é como se fosse um pequeno estado. Eu gostaria que você comentasse sobre a missão espacial Poema, em colaboração com a NASA, da qual você é a investigadora principal. Por que é importante fazer essas medidas do espaço? E quais perguntas vocês estão tentando responder? Então, o Poema, quer dizer, a missão Poema, que, obviamente, o nome foi minha invenção, porque fica legal no português, mas quer dizer em inglês Probe of Extreme Multimessenger Astrophysics, ou a sonda de astrofísica de multimensageiros extremos. Ela tem como objetivo observar esses raios cósmicos, que o OG também observa, e neutrinos de altas energias também, energias um pouco menores do que os raios cósmicos, de PV para cima. Então, ela tem dois tipos de observações, dois tipos de telescópios ou câmeras. É um telescópio só, é um espelho, mas são dois tipos de câmeras para observar eventos diferentes. E a ideia, do lado dos raios cósmicos, é poder ver um volume muito maior da atmosfera. O OG já é bastante grande, 3 mil quilômetros quadrados, mas ele observa a atmosfera acima de 3 mil quilômetros quadrados. Quando a gente vai para o espaço, a gente pode observar quase um hemisfério inteiro, dependendo da altitude que a gente está. Então, a gente pode ver, digamos, um quarto ou um terço da atmosfera ao mesmo tempo, e aí a gente consegue ver muito mais desses eventos. A energia que a gente consegue observar vai ser mais alta, porque para você conseguir ver de longe, você vê muito mais a atmosfera, mas você vê eventos muito mais longe. Então, você não consegue ver os de baixas energias, só os de mais altos. Então, onde o OG começa a ter poucos eventos, que é o máximo da energia, digamos, que tenha sido observada até agora, a gente continua dali para frente. Então, seria um próximo passo para complementar o trabalho do OG, e ir para o espaço e tentar observar volumes maiores da atmosfera. E, em relação aos neutrinos, o que a gente está observando são neutrinos do sabor Tau, que tem três tipos de neutrinos, que a gente comentou antes que tem os problemas nobres, sobre os neutrinos e a oscilação de um sabor para o outro. Então, tem o sabor do elétron, o sabor do mil e o sabor do Tau. O Tau é o elétron mais pesado, é uma partícula parecida com o elétron, mas bem mais pesada do que o elétron, não vive muito tempo, ela decai ou para o muro ou para o elétron, e esses neutrinos são produzidos. As fontes extragalácticas ou na própria galáxia podem produzir vários tipos de neutrinos. O Sol produz neutrinos do elétron, que viram neutrinos do mundo ou viram neutrinos do Tau. Então, quanto mais longe, mais provável que a gente tenha um terço dos neutrinos sendo Tau. E por que a gente gosta do Tau? A gente gosta do Tau porque ele consegue cruzar, a Terra produzir um Tau Lépton, um elétron parecido com o Tau, e esse Tau decai e faz, então, um sinalzinho. Porque os neutrinos, o problema deles é que eles passam bilhões por segundo pelo nosso dedão aqui, pelo polegar, e a gente não consegue detetar, a gente não sente absolutamente nada. Eles são muito difíceis de interagir. Mas o Tau, ele interagindo, formando um Tau Lépton, que a gente chama Lépton de Tau, ele decai e ele faz esse tipo de chuveiro que a gente vê em relação aos raios cósmicos, só que subindo em vez de descendo. Porque os raios cósmicos seriam esses chuveiros descendo na atmosfera. E os Tau seriam subindo na atmosfera. Então, com o mesmo tipo de técnica, a gente consegue observar a subida desses chuveiros, que só podem ser produzidos por neutrinos. Então, isso é a técnica. Mas por que a gente quer ver esses neutrinos? Porque quase tudo que é interessante, ondas gravitacionais produzidas por duas estrelas de nêutrons que chacoalham todo o espaço-tempo, que vem de longe, produzem neutrinos também. Quando uma estrela e um buraco negro se encontram, também produzem neutrinos. Então, vários eventos meio catastróficos que têm ou estrelas de nêutrons ou buracos negros produzem neutrinos. E a gente podendo observar os neutrinos em conjunto com outros observatórios que vêm a parte dos fótons, da luz produzida, ou das ondas gravitacionais, a gente consegue entender o que está acontecendo dentro do sistema de uma forma bem mais precisa do que olhando de fora depois que já acabou a festa, digamos assim. Continuando sobre os neutrinos, será que esses experimentos podem ser capazes de nos dar um pouco mais de entendimento a respeito da física dos neutrinos, por exemplo, as massas e coisas do gênero? Certamente, a gente gostaria... Eu falo sempre que o sonho das pessoas de astropartícula é poder medir física nova. A gente também quer entender a astrofísica, mas se a gente conseguir ver que tem uma interação que a gente não sabia que tinha, ou medir efeitos da matéria escura, por exemplo, através dos neutrinos, seria muito bacana. A parte de oscilação e detalhes sobre a interação dos neutrinos, a gente tem experiências muito mais, digamos, controladas, feitas em laboratório, feito o Fermilab, que tentam medir os parâmetros bem precisamente. Eles sabem exatamente de onde que veio o neutrino, qual é a energia do neutrino, enquanto a gente meio que capta os neutrinos que chegarem. Então, a gente tem menos controle sobre uma parte da experiência. Mas eu acho que o futuro é exatamente... Primeiro, a gente tem que detectar bastante neutrinos, porque até agora esses neutrinos astrofísicos, só o Ice Cube que tem observado, e o Ice Cube é um cubo de um quilômetro cúbico, é um detetor, que são um quilômetro por um quilômetro por um quilômetro, um cubo de um quilômetro de gelo, que não é o... Quer dizer, a turma do Ice Cube não fez o gelo, o gelo já está lá no Polo Sul, eles só instrumentam esse gelo com detectores, e aí o efeito de um neutrino, que normalmente é um mil ou um peteleco no elétron, é observado através de deteção de luz dentro desse gelo gigante. Então, o Ice Cube tem visto vários neutrinos, mas não o suficiente para poder fazer grandes medições, mas a ideia deles é fazer... Quer dizer, tem um tipo de neutrino, que é um neutrino que é produzido pelos raios cósmicos na nossa atmosfera, então são neutrinos, digamos, recentes ou locais, e isso já dá para fazer, inclusive o prêmio Nobel da oscilação, é baseada nos neutrinos, tanto do Sol quanto dos raios cósmicos, dos que a gente chama atmosféricos, mas é o raio cósmico na atmosfera produzindo os neutrinos. O que a gente quer usar são os neutrinos feitos por objetos bem mais distantes, que aí a gente tem uma distância entre ser produzido, chegar, poder medir se os sabores são iguais. Digamos que a gente pudesse observar os três sabores dos neutrinos de um mesmo objeto numa outra galáxia, ia ser uma medida que não dá para fazer na Terra. Então, esse tipo de medida vai ser muito bacana, então eu acho que no futuro a gente vai fazer física de partículas usando esses neutrinos. Mas eu acho que a gente ainda está na fase de detetar mais e mais e saber exatamente de onde eles estão vindo, identificar a fonte e mais detalhes, então o número tem que aumentar para poder fazer medidas mais precisas. Além da física de neutrinos, outros mistérios continuam a nos desafiar. Nós sabemos que aproximadamente 25% do universo é composto de uma tal matéria escura que nós desconhecemos a natureza. Como esses experimentos de partículas podem nos ajudar a desvendar esse mistério? Eu espero que sim. A gente já está falando que vai conseguir faz algumas décadas, então tem gente ficando meio cansada. Mas o modelo mais simples de matéria escura é os que são parecidos com os neutrinos, só que um pouquinho mais pesados, que são os que a gente chama de WIMPs em inglês, The Weakly Interacting Massive Particles. Então, se for esse tipo de interação, a massa dessa teoria, desse grupo de teorias, é um pouco baixa para os neutrinos de alta energia ajudarem. Então, os neutrinos de baixa energia certamente vão ajudar a detectar esse tipo de efeito. Quer dizer, certamente se eles estiverem lá, se tiveram esses WIMPs, mas até agora não conseguimos. Tem várias experiências indo atrás desse tipo de matéria escura e até agora não deu muito resultado. Mas as experiências são cada vez melhores, a sensibilidade, cada vez mais forte. Bom, então seria, digamos, o mais óbvio que sairiam de uma das experiências desses, mas por enquanto não saiu. Então, pode ser que a gente esteja procurando no lugar errado. Se a massa da matéria escura for bem mais pesada e a energia de decaimento, de interação for muito mais alta, aí a gente já começa a pescá-las também. Então, existem modelos de matéria escura mais pesada que vão gerar neutrinos e raios cósmicos de energia mais alta, em geral, neutrinos e fótons. E a gente poderia, então, detectá-los. A gente tem papers e discussões e teorias mostrando como que a gente poderia ver esse tipo de matéria escura. Tem matéria escura até mais leve do que os WIMPs, que também tem que usar outro tipo de técnica. Então, acho que, como o mais óbvio não funcionou, está todo mundo tendo ideias bem mais coloridas e bem mais, eu acho, divertidas, de certa forma, mas, ao mesmo tempo, não é óbvio como que a gente vai conseguir achar onde que está, em termos de massa, né? Se a massa é muito baixa, se a massa é média ou se é muito alta. Então, a gente tem que, na realidade, fazer experiências em todas essas áreas para conseguir descobrir. E outra coisa que é interessante é que você falou de 25%, o resto é matéria, é energia escura, não é nem matéria. E a energia escura talvez tenha alguma conexão com neutrinos também. Isso é total especulação, mas a energia, a densidade de energia da energia escura é a massa do neutrino à quarta potência. Então, tem, pelo menos em termos de coincidência, uma certa conexão e seria interessante saber que esse setor do lado dos neutrinos é tão difícil de estudar que pode ser que tenha algumas conexões com outros, com outra parte, digamos, do universo que a gente não tem acesso, né? A parte que não interage muito e talvez tenha respostas sobre outros mistérios desse lado também. Então, essa parte é bastante especulação, mas faz sentido, porque é uma área que a gente não tem tanto acesso e muitas das experiências com neutrinos é para tentar entender também física que sai do nosso modelo padrão de física de partículas. Mudando um pouco de assunto e também levando em consideração que você tinha mencionado ter sido a primeira professora mulher da Universidade de Chicago, você acredita que o preconceito de gênero ainda afeta as mulheres na ciência e qual o seu conselho para as meninas que pensam em ingressar nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática? Eu acho que melhorou muito, mas ainda existe, né? E também é uma coisa humana, né? Você pode dar sorte de ter pessoas em volta que não têm preconceito, então você nem percebe que isso existe muito. É improvável chegar à minha idade sem ter encontrado alguns problemas sérios, mas cada vez eu acho que a grande diferença de quando eu tinha meus 20 e agora é que tem muitos dos meus colegas que sabem que isso é um problema, né? E antes a maioria achava que não tinha problema nenhum, que não era só uma questão de... Ah, eu não tenho preconceito nenhum, mas realmente não tem nenhuma mulher aqui, mas não percebi que tem nenhuma diferença, né? Claro que nós, as mulheres, percebíamos que tinha uma diferença, porque logo no início já era... Todo comentário sobre roupa era na nossa direção, se era alguém que tinha que trazer biscoito para o café eram as mulheres, quando alguém tinha alguma crise e ia falar com a mulher... Eu tinha uma amiga que era professora em Harvard e ela dizia todo colega que tem uma crise acha que eu tenho que ficar ouvindo qual é o problema da vida dessa pessoa. Não é que a gente não tenha empatia, eu acho bacana que a gente tenha empatia, mas por que os homens também não têm empatia? Por que são só as mulheres? Então, essa coisa de sem querer ter essas tendências, fora coisas mais sérias, né? De agressão mesmo, de sexual harassment, essas coisas todas a gente tinha que estar muito prestando atenção. Então, uma coisa que eu dizia para os meus alunos e colegas no início da minha carreira era escolhe a pessoa que você consegue lidar para estudar, e não o assunto, né? Porque se a gente só escolhe o assunto, a gente acaba tendo que lidar com pessoas que não conseguem lidar com a gente. Então, atrapalha. Por mais paixão que a gente tenha por uma certa área, se as pessoas que a gente vai ter que colaborar não tratam a gente bem, é difícil continuar. Então, eu certamente escolhi minhas áreas, que eu tinha a minha curiosidade em geral, mas no menu de possíveis professores de trabalhar, sempre escolhi pessoas que eu sentia que eu podia ser o mínimo de respeito e o mínimo de valor ao que a gente faz. Então, eu acho que essa parte melhorou, que é o fato das pessoas serem muito mais conscientes de que isso é um problema, e que já tendo consciência, já melhora, né? Já dá uma sensação que não é um problema meu, é um problema da comunidade. Então, os homens na comunidade também estão trabalhando para tentar mudar tanto a si próprios como aos colegas, e nós mulheres também temos que mudar no sentido de não necessariamente assumir os papéis que são só das mulheres, né? E deixar os homens fazerem os papéis também. Então, tem um certo esforço dos dois lados para tentar criar uma visão mais equilibrada do futuro. E eu acho que outro problema é o nosso interno de se achar menor, né? De não ter o problema de impostor. E esse tipo de coisa é uma coisa que a gente tem que trabalhar consigo mesmo, né? De tentar fazer uma... Que a gente chama aqui thick skin, né? Ter uma defesa um pouco mais forte do seu sentido de ser, né? Não ficar tão desesperado se a gente tropeça aqui e ali. É normal, todo mundo tropeça. Mas levar cada tropeção como sendo uma negação da nossa vontade de fazer algo nessa área é que não deveria ser seguir, né? Uma coisa não deveria ligar a outra. Mas, infelizmente, às vezes acontece, né? Você leva uma tropeção e diz, não, então não é para mim. Mas não é bem isso. Vai ter tropeção em todas as direções para todo mundo e não tem que ficar sempre checando que a gente tem o que a gente precisa ter para ir bem nessa área. Então, essa parte é um pouco mais interna do que a comunidade externa. Então, acho que as duas coisas já melhoraram bastante, mas ainda tem muito caminho para traçar, para fazer ser um pouco mais fácil e menos doído para certas pessoas esse caminho, que é um caminho que não é para todo mundo, não é para todo mundo ter que fazer, mas eu tenho certeza que pode ser 50% de mulheres, porque as mulheres são brilhantes e temos 50% de mulheres no mundo. Então, por que não, né? Então, eu acho que essa parte não é que tem que ser exato, mas que a gente tem que facilitar as pessoas que tenham essa curiosidade, que tenham essa vontade de aprender como é que funcionam as coisas e não serem descartados por questões de gênero, que é um absurdo, ou de raça, ou de qualquer outra questão, que não seja a vontade e a capacidade, o talento ou a dedicação de seguir nessa carreira. Angela, eu agradeço imensamente a sua participação aqui no canal, a disponibilidade, a clareza com que você expôs todos o conteúdo. Muito obrigada e, quem sabe, espero tê-la mais vezes aqui. Então, Larissa, muito obrigada por me ter aqui um pouquinho. Eu gostaria de te conhecer em pessoa, em três dimensões, ou no Brasil ou na China. Eu acho impressionante a sua carreira também, parabéns. E vamos, então, continuar tentando se achar em três dimensões. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não deixem de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com os amigos e acionar o sininho para não perder nada. Ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, tchau! Tchau! Tchau!